Vou fazer um vídeo de orçamento aqui desse carburador, quem viu pra mim foi o Renato, lá de Itaúna, Minas Gerais Vou aproveitar e dar uma dica pro Bruno, que fez um Weber 460 comigo Tá tendo um problema lá de excesso, vou aproveitar no orçamento aqui e já fazer um vídeo aqui dando uma dica pro Bruno Aqui Bruno, vê se você encaixou esse araminho aqui, tá vendo? Da agulha Deixa eu laçar aqui por cima da boia Aí a boia, quando você tirar, você vai sugando assim, ó Quando ela fica em pézinho assim, ela tem que travar, ó Quando a tampa ficar em pézinho Vira ela, começa a sugar aqui no cano de entrada, vai virando, virando, virando Quando ela ficar em pézinho assim, ela tem que travar Isso aqui mesmo, ela já deu uma parada ali, tá vendo? Ela tem que descer, ó, tive que balançar pra ela descer Não sei se ela calçou na junta aqui Acho que enroscou na junta Ó, quando ela ficar em pézinho, ela tem que grudar Se ela já grudar aqui assim, é porque o nível tá baixo, que eu acho que o seu não tá Se ela grudar os lábios ali no cano quando ela estiver assim, é porque o nível tá alto Ela tem que grudar quando ficar em pézinho assim Mas de qualquer forma, depois você confere, né, agora a minha que eu te falei Aí você coloca aqui a tampa Aperta só com dois parafusos Coloca um parafuso aqui, um parafuso ali, cruzado Liga o carro, deixa funcionar um pouquinho Depois não esquece de tirar a mangueira aqui Tira a mangueira, tira os dois parafusinhos Tira a tampa de novo e confere o nível O nível é nessa curvinha aqui Mostrar para o lado de fora depois é melhor Se ela estiver aqui para cima assim, vai dar excesso Aí se estiver para cima, você dá uma subidinha aqui na boia Aqui assim, segura ela Dá uma erguidinha aqui Vai na outra também, dá uma erguidinha Olha se tá alinhadinho, né Igual se eu mostro lá na foto Vê se ela tá mais ou menos alinhadinha Essa aqui já não tá muito Deixa as duas mais ou menos na mesma altura Coloca lá de novo, dá a partida novamente Depois não esquece de tirar a mangueira Tira a mangueira, tira os parafusos E olha até ficar aqui Ficou na curvinha Que é essa daqui, ó, por fora Exatamente nesse risco aqui, ó Tá vendo? Aqui é a mesma dobrinha que de dentro Aqui, ó Antes de desmontar a cuba Tá bem sujo Cheio de pozinho branco do álcool Álcool que é adicionado na gasolina Vou marcar aqui a giclagem para ver se estava montado ou errado Tirar e marcar a posição para conferir na tabela Se já veio montado errado A ferragem está bem enferrujada Ele disse que essa selenóide está funcionando Tirar com cuidado aqui O plasquinho está meio solto Já voltei aqui para a aceleração A flecha apagada não vai mostrar direito Aqui é o segundo estágio Muita passagem de ar mesmo Está cabendo duas borboletas no buraco aqui Para exagerar um pouquinho Então de qualquer forma eu tenho que desmontar para fazer o torneamento Mas eu, de qualquer forma, vou tirar tudo aqui para ver folga do eixo Primeiro estágio Tem muita folga Tanto em cima quanto embaixo Segundo tem menos folga, mas tem também Chega nem a fazer barulho Mas vai ter que desmontar para tornear Já vai fazer embuchamento As peças que vão para o banho de perclimatização para ficarem amarelinhas novamente Estão todas aqui Tanto eu não desmontei ainda, mas está com a torre aqui legalzinho Não está quebrada Esse lado aqui costuma quebrar Esse que é partido no meio Boia eu nem tirei aqui, mas o Renato falou que é boia original A gente vai fazer um teste nela Ver se ela não está entrando líquido Se não estiver entrando líquido Manter a mesma Dá uma pausadinha que pode vir Ah, não sei Uma boa é até nova, mas dá verba Agulha novinha também Vou desmontar aqui o afogador para ir para o banho de perclimatização também Então aqui eu vou ter que fazer o recondicionamento mesmo Por causa daquela passagem de ar E embuchamento Uma restauração completa Aqui eu vou deixar até amanhã o carburador aqui com essa gasolina aqui dentro Está até balançando aqui para ver a marca onde que está Logicamente que até amanhã vai evaporar um pouquinho, porque é a gasolina Mas segundo o Renato disse, estava vazando bastante Estava secando bastante essa cuba Então até amanhã ela já tem que estar bem seca Amanhã eu confira novamente aqui Só das 10 Acho que era quase 10 horas da noite ontem Hoje é umas 9 horas da manhã Bem dizer 12 horas Sumiu toda a gasolina aqui quase Achei aqui onde vazou Aqui assim na ponta do meu dedo O rachado Arrumei uma cuba aqui, estou dando uma planeadinha nela Depois fazer uma pré limpeza para ver como é que fica E se estiver legalzinho eu faço torneamento mesmo Agora eu virei e fiz a parte de baixo Vou fazer uma pré limpeza para ficar melhor fazer um torneamento No próximo vídeo eu já volto com ela lavada e torneada Prendi aqui a válvula de máxima para fazer a planea Depois eu vou prender o diafragma e fazer a mesma coisa Vamos lá Renato, deixar tudo planeadinho Com meus óculos aqui Minha lupa já com o LED Não enxerga nada Vou tirar o celular do suporte Já pegou por igual Agora eu vou prender o diafragma Só que não vou mostrar tudo não Senão o vídeo vai ficar gigante Agora está apanhadinho o diafragma também Aqui é a ferragem que vai para o banho de bicamartificação Fica tudo amarelinho novamente Eu mando tudo no parafuso Eixo para fogador Molas Para depois ver o que dá para aproveitar Câmbio de aceleração Aqui o Weber 460 do Voyage do Renato Então está mergulhado aqui e a cuba aqui Está tudo fervendo Está igual a minha garganta fervendo É meu amigo sésamo Acho que o frio veio aí do lado do sul para a gente Jardinzinho está lá todo seco Agora vou mostrar o carburador lá no baldão Tudo na hidromassagem Acabou de sair do banho quente Agora está lá no banho de resfriamento O Weber 460 do Renato 2Z do Júlio O Weber 460 aqui do Chevette e do Guilherme Agora já está Torinhadinho aqui o Weber 460 Deixa eu apagar o flash Provavelmente já apareceu umas passagens de ar aqui Onde que tem o furo do eixo E ali No primeiro e no segundo estado Eu sempre digo A gente tenta tornear para ficar o mais vedado possível Mas nem todos ficam 100% E não precisa ficar 100% Inclusive os carburadores novos não vêm 100% Bom, as passagens de ar dos eixos Da direita e da esquerda Ficou zeradinho Agora vamos para a limpeza final e para a montagem Que agora que foi torneado encheu de pozinho Finalizado o Weber 460 do Voyage 1.6 do Renato Lá de Minas Gerais Foi feito o banho Desencagem na ferragem Segundo estágio mecânico No começo aqui o segundo estágio estava com um parafuso gigante Até brinquei com o Renato Parecendo um parafuso de roda Foi trocada a cuba Que a cuba dele estava trincada embaixo Feito um trabalhinho nos difusores Primeiro e segundo estágio Interadinho no ângulo de entrada Um lixamento, um polimento Que as juntas que eu vou mandar para ele Agradecer ao Renato então Por ter enviado o carburador Para a gente fazer essa revisão Todos os assinantes do canal Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau